Então vem pra cá cantar pra todo o Brasil, Tiago Ribeiro! Vem pra cá! O sucesso do Brasil! O Brasil! O jacaré! Você deixou em mim marcas da paixão Jamais vou esquecer, tudo que rolou entre nós Tudo que nos marcou Lembro do teu sorriso, da tua alegria de amar a mim Que pena acabou, até mesmo machucou meu coração E minhas emoções Quero encontrar alguém que queira me amar Que me ame de verdade, com sinceridade Quero encontrar alguém que queira me amar Que me ame de verdade, com sinceridade Oh, 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 oh Você deixou em mim marcas da paixão Jamais vou esquecer, tudo que rolou entre nós, tudo que nos marcou Lembro do teu sorriso, da tua alegria de amar a mim Que pena acabou, até mesmo machucou meu coração E minhas emoções Quero encontrar alguém que queira me amar Que me ame de verdade, com sinceridade Quero encontrar alguém que queira me amar Que me ame de verdade, com sinceridade É no programa do Jacaré pra todo o Brasil, Tiago Ribeiro tem mais sucesso E sucesso é no programa do Jacaré É sucesso no Brasil Brasil, o programa do Jacaré Ainda lembro das cartas que escreveu para mim Falava que me amava, de repente tudo mudou Não sou um brinquedo pra você brincar de amor Só queria ficar, mas não me avisou Só queria ficar, mas não me avisou Você despertou um verdadeiro amor Eu te falei pra não brincar comigo Não quero ser apenas um amigo Eu te falei pra não brincar comigo Eu não quero ser apenas um amigo Não é fácil dizer que está tudo bem Mas é preciso encarar a realidade também Você só queria ficar, mas não me avisou Você só queria ficar, mas não me avisou Você só queria ficar, mas não me avisou Eu não entendi Eu não entendi Eu te falei pra não brincar comigo Não, não quero ser apenas um amigo Eu te falei pra não brincar comigo Não, não quero ser apenas um amigo Eu te falei pra não brincar comigo Eu te falei pra não brincar comigo Pra não brincar comigo, não Não quero ser apenas um amigo Eu não quero ser apenas um amigo Eu não quero Eu não quero Tiago Ribeiro Aí, garoto, beleza, maravilha, Tiago Prazer estar recebendo você aqui, viu? É sempre, sempre um imenso prazer Poder estar trazendo novos talentos pro programa do Jacaré E pessoas que se preocupam realmente com a música, viu, Tiago? Verdade É um programa que eu venho acompanhando já tem um tempo Pode olhar pro japonês ali e falar com ele, ó E vejo que tem muitos talentos que tem oportunidade de se apresentar aqui Então vocês estão dando essa oportunidade, bacana mesmo, né? Muito bom mesmo, vocês estão de parabéns Mas eu digo pra você que esse é o único espaço na televisão Que abre realmente caminho pra novos musicais, viu, Tiago? E você merece, né, meu velho? Tá cantando muito bem Parabéns pra você Agora é o seguinte, Tiago, quantos anos de carreira mais ou menos? Já tá há muito tempo na estrada, velho? Bom, eu tô com o meu primeiro trabalho, né? Esse trabalho eu tenho três anos fazendo esse trabalho Enfim, focado nesse trabalho Mas de carreira eu tenho cinco anos de carreira, né? Cantei muito tempo na igreja, né? Igreja evangélica E hoje estamos aí na música popular brasileira, né? Buscando entrar nesse mundo que é tão difícil, tão competitivo, né? Mas os dois caminhos bem trabalhados são abençoados, né? Tanto o evangélico quanto o MPB Todos os caminhos são abençoados, né, Tiago? Verdade, verdade Se o Brasil quiser contratar você, como é que faz? 11-5512-1095 11-5512-1095 Você tem Facebook, tem Twitter, alguma coisa, Tiago? Tem um Twitter É arroba underline, Tiago Oficial Maravilha! Esse é o Tiago Ribeiro, sucesso, meu irmão Vai com Deus! Obrigado, viu, Tiago? Obrigado, meu gente Obrigado, Tiago! Obrigado, Tiago!